Neste vídeo, você vai aprender um exercício de alongamento para quadril que deve ser feito com a ajuda de um parceiro. Antes de praticar esta atividade, verifique sua aptidão física com um profissional da área de saúde. Caso seja feito regularmente, este exercício ajuda a aumentar a flexibilidade dos músculos lombares e evitar dores nas costas. Este exercício é dividido em duas etapas, posicionamento e movimento. Primeiramente, o posicionamento. Você pode aprender mais sobre como fazer alongamento com este tipo de tapete ao ver o vídeo Como Se Deitar Corretamente Sobre um Tapete de Ginástica. Deite-se de costas com as pernas flexionadas e os braços esticados ao longo do corpo. Uma pessoa ajuda o alongamento, posicionando-se ao lado de quem faz o exercício. Pegue uma das pernas da pessoa pelo joelho e pela panturrilha. Agora, o movimento. Se você estiver ajudando o alongamento, coordene os movimentos com as mãos. Leve calma e suavemente o joelho do parceiro em direção a seu peito enquanto ele estica a outra perna. Peça para quem estiver alongando te dizer como se sente para que não haja dor. Se você estiver alongando, deixe que seu corpo responda ao movimento. Relaxe seus músculos e respire profunda e calmamente. Mantenha-se nessa posição durante 30 segundos. Se você estiver ajudando, repousa a perna do parceiro com as mãos calmamente. Faça o mesmo com a outra perna. Permaneça assim durante 30 segundos e relaxe. Recupere-se durante 10 segundos e faça o exercício novamente. Com o passar dos dias, você pode aumentar mais e mais a amplitude dos movimentos. Agora é com você!